Na Garbo é assim, a promoção paga 4 e leve 5. Qualquer produto, você compra 4, o quinto você vai levar, na faixa não vai pagar. Vamos dar alguns exemplos de preço pra você. A Garbo tem várias lojas, aí você vai encontrar os ternos, 117 reais, a partir de 117 reais. Tudo isso aqui que você tá vendo, ó, daqui ó, vem cá, daqui pra cá, 117 reais, você vem e escolhe do jeito que você quiser, estilo jaquetão, 3 botões, vem cá e faz a festa na Garbo. Eles têm um estoque fantástico, são muitas lojas pra você, algumas lojas abrem aos domingos, certo? Dá uma ligadinha no telefone que tá no vídeo pra você saber quais são as lojas que abrem aos domingos. Acima de 100 reais em 4 vezes, tudo aqui em 3 vezes sem juros, acima de 100 reais em 4 vezes sem juros. Falei pra você que era 117, certo? Agora a gente vai falar de... olha quantas gravatas tem aqui na Garbo, olha, tem uma infinidade. Eles têm um estoque fantástico, blazer, 100% lã uruguaia, a confecção é da Garbo, 150 reais. Você acredita? Vem pra cá, escolhe, fique à vontade, a coleção Outono Inverno da Garbo é fantástica. Olha, camisa de flanela, você tem jaqueta de couro, você tem sobretudo, você tem uma infinidade de produtos. E olha, coleção chegando pra arrebentar, não vai esperar o inverno chegar pra você se vestir muito bem. Camisas a partir de 12 reais, aí você vem, se esbanja, dá presente pra todo mundo. A partir de 12 reais você vai encontrar as camisas na Garbo. A promoção, pague 4 e leve 5, pague 4 e leve 5. Tem a promoção também nas calças a partir de 33 reais. Tem calça social, tem saja, vai mostrando algumas aí, tá? Você comprou 4, vai levar a 5ª na faixa. Tem muitas lojas pra você, de segunda a segunda eles não fecham. Tem algumas lojas que abrem aos domingos, dá uma ligadinha pra você saber, pra obter maiores informações das lojas que abrem aos domingos. A promoção, comprou 4, leva 5. O telefone da Garbo é 291-9911, 291-9911. Comprou 4, vai levar a 5ª na faixa, não perde a Garbo.